O que você está? Sim senhora! Preto Show! Eba! Do próprio Banzello! Vamos lá! Epa! Este é o próprio Banzello, Preto Show! Este é o Banzello, é a minha música nova. Preto Show, Botão Rose, produção do teu no Beat. Vídeo Kim Price, do meu álbum 3.7. Lancei meu álbum no dia 27. É um álbum recente, que tem basicamente quase uma semana, né? Quase uma semana já, né? Quase uma semana já, é. Boa! Este é o álbum que conta com participações de alguns artistas da Banga Boys, né? Como Chelsea de Norat, né? Chelsea de Norat, tem o Sef, tem o The Little King e o Rosso Kappa. Tem o Seca, tem o Anderson Mario. Na verdade é um álbum que eu digo que... Temos aí o Sef, que já é alguém de uma... Outra geração, outra dimensão. Se não, tudo que tá ali é uma... É uma conjuntura e uma unificação de nova geração. Boa! E eu acho que isso é que nos importa inovar. Porque chega um tempo que as coisas vão inovando, vão entrando novos talentos no mercado. E que tenham mais tempo e mais paciência de pensar em relação a nós que já estamos nessa correria há muito tempo. Então, o objetivo do 3.7 foi esse. E dizer 3.7 porque é a minha idade. E foi a minha prenda de aniversário, professor. Sim senhora! Olha, Prato Show. Falaste de inovação. O que é que as pessoas podem esperar desse álbum que foi lançado já a caminho de uma semana? Tu tens essa música que tá a tocar agora, vamos na fé. Que é uma inovação, que é uma mistura de trilo. E com... É basicamente um codurulamento. Mas com uma outra roupagem, com uma outra sequência. Eu acho que é uma das inovações do álbum que todo o pessoal ouve e diz Ah! Não esperávamos isso desse álbum. Então... E tem mais músicas inovadoras. Porque aí só tem vibes inovadoras. Boa, dessa seleção a dedo que o Prato Show fez para colocar neste álbum que foram as pessoas que participaram. Achas que faltou algum artista que se calhar deveria complementar alguma coisa no teu álbum? Ah... Na verdade tem muitos artistas que eu tenho que dar oportunidade. Tem muitos artistas que eu tenho que se juntar. Porque na verdade são artistas que já tem base nas suas zonas. E que o pessoal já conhece. Que precisa estar do outro lado mainstream que é do outro lado mais acima. E tem muitos. Mas infelizmente não deu para caber todos. Então no próximo projeto se calhar entra mais uns. Se calhar não. Vai entrar uns novos. Boa. Sendo que só tem apenas uma semana. Ou está caminho de uma semana. Qual é o feedback que já tens recebido relativamente ao teu álbum? Ah... Dizer que... Primeiro agradecer a todo mundo e dizer muito obrigado. O álbum está com um feedback muito, muito top. Os números não entrem. Os números contam como no Spotify. E como em outras zonas. Ah... A partilha no Facebook enorme. A partilha no Instagram enorme. Dizer que... Todos os dias eu tenho mais de 500 partilhas. Sobre elogios do álbum. E dizer que também existem críticas, né? Exatamente. É normal. Gostos de cada um. E isso... Se só existir elogios no mundo, acho que vamos trabalhar pouco. Então tem que existir os críticos. E eu sou bom apreciador de uma crítica construtiva, né? Preto... Olha... Eu acho que... Isso deveria ser assim, 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 assim. E eu respondo na normal. Olha, tens razão. Se calhar é o top point. Agora, quando há aquelas críticas já ofensivas direita, eu nem dou tempo de responder. Porque eu digo, tem muita coisa boa no mundo e nós olhamos mais para a negatividade. Para a negatividade. Para a negatividade. E hoje a minha vibe é olhar muito para a positividade. Boa. Porque eu digo sempre, todos os dias que tu saís de casa e dizes, eu vou conseguir, eu vou ser rico, tu vai semeando uma autoestima, vai semeando o teu sentido de trabalho e progressão. Exatamente. Então, eu estou numa vibe que eu prefiro todos os dias me ativar e me profetizar a positividade. Boa. E dessa forma... E dessa forma tu acabas por andar... Boa. E dessa forma tu... Acabas por carregar as tuas energias positivas para dar sequência àquilo que é o teu trabalho, né? É, é, é. Isso é isso. Mas não quero dizer que nós, como eu disse há pouco tempo, no positivo, nós temos que... Somos otimistas, também temos pessoas pessimistas do nosso lado. Porque há erros também que nós não contamos, as pessoas do lado é que dão conta. Mas quanto mais vai semeando positividade no teu processo, o teu processo vai engrandecendo. Por mais que a coisa às vezes pode não estar boa, mas só o teu espírito, a tua fé de semear a positividade e boa energia, até quem está do teu lado consegue olhar ao contrário e também juntar a positividade e energia. Então... É salvo. É tudo positivo. Boa. Olha, depois do lançamento do teu álbum, quais são os teus passos a seguir? O que pretendes fazer agora? Será que todas as músicas vão contar com videoclipes? Vão contar com videoclipes. Todas as músicas vão contar com videoclipes. E infelizmente, né, eu digo felizmente, fiz o lançamento, mas não fiz em Angola porque não tinha como decidir fazer o lançamento em Moçambique. Fiz os dois shows em Moçambique, cheguei ontem, tenho mais dois dias aqui, vou a Lisboa na sexta-feira, vou a Bélgica no sábado. Domingo volto a Lisboa, segunda vou para os Estados Unidos, os Estados Unidos vou para o Brasil. É só o final do mês agora estou aqui, não tenho género. Boa. Olha, Prato Show, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, é sempre um prazer receber-te. Porque trazes sempre boas músicas, vêm sempre com novidades e carregados sempre de boa energia. Essa tua energia é muito positiva. Desejar todo o sucesso do mundo. Boa sorte e espero que as pessoas consumam cada vez mais os teus trabalhos. Mas agora é momento de Prato Show levar-nos para um curto intervalo. Vou agradecer mais uma vez as pessoas todas que estão a ouvir o álbum. Como é que eu posso dizer? Ninguém obriga o ouvido de ninguém a gostar. Se gostar, ok, continua a ouvir e partilha. Se não gostar, também entendo porque cada um gosta da sua vibe. E dizer a todos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. A todos que participaram neste álbum. A todos que estiveram dentro dessa conjuntura, desse projeto. Dizer que é um projeto muito forte. Agora eu vou cantar uma música. Nós na vida, às vezes, celebramos muito o sucesso. E esquecemos de celebrar a inveja. E eu digo sempre... E eu digo sempre... E eu digo sempre que... Na vida, às vezes, temos que celebrar a inveja. Porque a inveja é um dos segredos do sucesso. Se nós não tivermos people que não gostam de nós, o nosso processo não avança. Boa, então melhor do que falar... Vamos celebrar a inveja. Vamos ouvir essa música. Bora! Boa! 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 Boa!